Quando eu devo fazer o teste de farmácia ou até mesmo exame de sangue para obter a confirmação se eu estou grávida? Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Patrícia Moreira. Então já vamos iniciar falando sobre o teste aí de farmácia ou até mesmo exame de sangue. Você está com uma suspeita de gravidez, você precisa ter essa confirmação de forma urgente. Mas você precisa entender quando você pode fazer esse teste ou talvez esse exame. Mas antes de eu estar esclarecendo e tirando essa dúvida sua, por favor, eu peço gentilmente, deixe aqui embaixo para mim o seu like gentil e também vai lá embaixo, aqui embaixo, nos comentários, escreva assim para mim, ó. Estou aqui. Então dessa forma eu vou ficar sabendo que você está aqui comigo, vou deixar um coraçãozinho muito especial para você. Como eu disse para vocês e ensinei no vídeo anterior, após duas semanas que a mulher tem uma relação totalmente desprotegida, vai começar a produzir o hormônio da gravidez. Não acontece de forma assim imediata, demora duas semaninhas, que é o tempo da viagem dos espermatozóides, é o tempo ali para ele encontrar ali o óvulo, fecundar, implantar ali no útero. Demora então aproximadamente duas semanas. Quando então ele se implanta ali no útero, começa a produção do hormônio da gravidez. E essa produção, ela não acontece assim de forma imediata não, ela vem crescendo. Então se você, após duas semanas, for fazer um teste de farmácia, até mesmo um exame de sangue, ele vai dar negativo. Não fique aí vibrando achando que você não está grávida não, tá bom? Isso acontece porque os testes não conseguem identificar de uma forma tão fácil um nível tão baixo. Ok? Então você precisa aguardar um pouquinho mais de tempo para obter esta confirmação. Eu recomendo você a fazer um teste de farmácia, até mesmo um exame de sangue com cinco semanas. Ok? Que você teve a relação desprotegida. Então você teve a relação desprotegida, conta cinco semaninhas, daí você vai fazer o seu teste de farmácia, até mesmo um exame de sangue, você vai ter sim uma comprovação bem verídica se você está grávida ou não. Uma outra forma também de você calcular é você aguardar o atraso menstrual. Se você aguardar dez dias o atraso menstrual, é um tempo muito alto já de atraso menstrual, é sinal que o nível da produção ali do hormônio da gravidez vai estar muito alto. Então facilmente vai aparecer ali duas listrinhas, né? Se for fazer o teste de farmácia e se você for fazer o exame de sangue, ele já vai aparecer extremamente alto. Você pode fazer com menos tempo, né? Menos tempo aí de atraso menstrual com seis dias, sete dias, claro que você pode. Uma comprovação mais real, eu aconselho você a aguardar com dez dias. Se apareceu ali positivo, verdadeiramente você está grávida. Se apareceu ali no seu teste negativo, fique tranquila porque você não está grávida. Bom, eu espero que tenha te ajudado com essas informações. Deixa aqui embaixo pra mim o seu like gentil. E escreva pra mim aqui embaixo também a sua dúvida para que eu possa também estar escrevendo e deixando uma resposta ali pra você. Eu costumo responder os primeiros ali que escrevem pra mim. Então já deixa aqui embaixo pra mim o seu recadinho. Eu então te espero no próximo vídeo. Se inscreva no canal e faça parte aqui juntamente comigo. Um grande beijão no seu coração e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho